Fala aí, mano, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos ao vídeo de que, mano? Uouzinho, né? Estamos aqui jogando World of Warcraft, o famoso jogo de moeda de malandro que a gente abandona e acaba voltando. É um jogo... Vou falar pra vocês, guys. Se eu fosse contar nos dedos quantas vezes eu abandonei o Uou e voltei na minha vida, vocês vão ficar de cara. Mas o que acontece é o seguinte, eu fiquei com saudade do jogo, cara. Eu tava conversando com um amigo meu e ele me fez testar o jogo até o level 20 e aí eu criei um personagem naquele rincão do ex... Eu tô perdido, não sei pra onde que eu vou mais. Não sei como é que anda aqui. Aí eu testei o personagem e, cara, eu senti saudade demais, mano, e resolvi voltar a fazer umas plays aqui. Não, tipo, frenético igual eu fazia, mas quem sabe jogar uma, duas, três vezes na semana, upar uns personagens. Eu queria jogar com alguns bonecos que eu nunca joguei na vida, tipo, jogar com o Hunter, jogar com o Demon Hunter, jogar com o Hunter Hunter. Tudo tem Hunter no nome, né? Ó os caras. E nesse vídeo aqui, eu imboquei, vamos dizer assim, eu imboquei numa Teatro da Dor mais 5. Meu personagem, ele tá 210, 209 de item level. Eu estou com um lendário do Choque Terreno, que é um lendário muito forte. Eu não lembro como é que comba ele. Deixa eu dar um thanks for sumo aqui. Thanks for sumo. Eu não sei se eu tenho que fazer alguma coisa, velho. Eu não sei mais que hora que dá heroísmo. Eu não sei mais nada. Eu não sei onde que estão minhas skills. Eu só sei, eu vou usar food, velho, no meio da... Deixa eu clicar. É, esse não é meu grupo. Meu Deus, eu não sei nem que grupo que é meu, mas... Eu não sei identificar, velho. Mas, caras, vou falar pra vocês, mano, que eu tô jogando no servidor Nemesis, né? E eu jogo na Aliança. Eu transferi um pouco... Seis meses atrás, foi o último vídeo de World of Warcraft que eu fiz. E eu resolvi transferir meus personagens pra Aliança e tava jogando aqui no servidor Nemesis, né? Tava até bem cheio na época que a gente tava jogando, só que aí deu uma desandada. Eu tava em Oribus ali e são o quê? Exatamente 8 horas da noite e Oribus tava meio vazio pra 8 horas da noite, tá ligado? Eu falei, uai, Nemesis tá meio... É porque, assim, a Blizzard tá passando por problemas aí, né, mano? Eu não quero entrar muito nesse aspecto, mas... Eu acho que é mais que merecido, tá ligado? Ela fez muita merda e... Acaba que... Às vezes foi... Calma. Eu tenho que lembrar... Peraí que eu tenho que lembrar a rotação, manos. Uh! Eu vou stunar todo mundo. Vou dar uma skill aqui que dá uma curada. E dá dano. Cara, é... Vou falar pra vocês que é a primeira vez que eu tô entrando numa dungeon com esse boneco aqui depois do tempo que eu fiquei off. Eu não lembro mais rotacionar, mano. Eu tenho um pouco de memória muscular pra falar pra vocês. Ó, o tanque tá indo de base. Meu Deus, tanque. Aguente. Mas eu tô batendo bem? Cadê a minha coisa? Caralho! Sem lembrar, eu tô batendo 4.2k, mano. Baixou, baixou o dano. Meu amigo! Eu instalei poucos addons, tá ligado? Eu instalei recount. E alguns outros addons. Ó, de interrupt. De interrupt quer dizer que eu tô lembrando como é que joga. O problema é que eu tenho que olhar pra tecla. Cara, meu Deus do céu, irmão. O que que é isso em mim? O que que é isso? Eu tô atordoado, eu não sei como é que... Fudeu. Nice. Interrompi um maluco ali. Eu não lembro mais das mecânicas das míticas. Eu não lembro nada. Desculpa esse cara. Meu Deus, perdi o botão errado. Vou dar um stunzinho. Eu acho que vai pegar... Uh, o cara teleportou. Eu não tenho interrupt, mano. O que que tá acontecendo? Ah, é que ele já puxou o boss. A gente já tá loucura no boss aqui. Eu nem sabia que a gente tava matando o boss, velho. Puts, eu tô aqui mó doideira. Vou dar uma curada e dar um dano. Vai, 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 vai. Vou sair daqui. Ai. Deu bom. Teleporte. Meu Deus. Vamos, time. Pega Samu. Caralho, meus interrupts estão muito fora de... Morte calcinante. O que que isso faz? Agora acho que é matar os bichos só, né? Vou usar um totemzinho aqui pra dar uma protegida, porque o pai tá passando mal, velho. Meu Deus. Meu Deus. O cara puxou tudo junto, velho. Aí... Eu não sei se tem como evitar esse morte calcinante. Eu nem sei se eu tô batendo. Cadê meu dano? 2.7k. Meu Deus do céu. Eu tô à fome. Caraca, eu tô passando a fome, hein, rapaziada. Meu Deus. Tá bom, tá bom. Vamos lá, que os dedos estão começando a entrar em... Beleza, beleza. Os caras vão puxar a gente, eu acho. É, vai. Eu ainda lembro mais ou menos como é que é a mecânica das dungeons, mas bem pouco, tá ligado? E quando a gente fica muito tempo sem jogar, o que que eu gosto de fazer? Eu gosto de criar um personagem e começar a upar ele e ir reaprendendo sobre o jogo, sabe? Só que nesse... Mano, eu tava muito com vontade de fazer dungeon. Tanto que fazer DGs foi uma das coisas que me fez querer voltar pro game, mano. Porque as dungeons desse jogo aqui são muito gostosas de se fazer, tá ligado? Vamos dar um... Vamos dar um burst aqui, cara. Nem sei, não consigo ver quanto que eu tô... Quanto que eu bati. 8k. A daninhária do xamanzão ainda tá da hora. É que eu utilizei o lendário ali, né, mano? O choque terreno. O choque terreno é... Absurdo. Ah, a gente tá com estilhaçante? Nossa! A Mítica 5 tem... Oh, fuck. Eu nem sei quais são os afixos da semana. Eu tô aqui chorando rei nos bichos, velho. Esqueci que tinha esse negócio de afixo no jogo. Ok. Aqui o bom é ficar todo mundo perto, destacado, pra poder... Olha eu querendo já ensinar alguma coisa. Mano do céu, velho. Beleza, galera. Nice. Eu devia ter stunado, mas eu não lembro. É muita skill. Cara, eu vou stunar. Vou me curar. Vou dar slow. Foda-se. Vou usar tudo que eu tenho. Agora é a hora do... Relâmpago de plasma. Põe o terremoto. Relâmpago de plasma de novo. E o cara segurou. Sem interromper. O tanque tá segurando a bronca, mano. Terremoto. Segura a onda. Nossa, velho. Eu tava com muita saudade de fazer dano, galera. Vocês não tão ligado, cara. Como é gostoso. Tipo assim, a gente tá jogando... Eu tô full varzia aqui, né? Ih, morri. Fudeu. Vou me curar porque eu tô full na merda. Eu tô muito varzia, né, mano? Ó, eu não lembro a posição das minhas skills. Eu não lembro que hora usar minhas skills. Eu não lembro as skills dos bonecos. Eu não lembro o que eu tenho que interromper. Eu não lembro... Aí, ó. Quer ver o agra? Meu Deus do céu. Não agrou, velho. Não agrou, mano. Ali foi obra divina. Vou dar um slow aqui nos caras. Mano, eu não sei se é a ordem correta de usar isso aqui agora. Batendo grandão. Vou dar um stun aqui agora na galera. Vou usar meu obocombo. Segura. Segura o damage. Segura mais damage. E tome. Nossa, eu achando que eu tô batendo horrores. Tira, tem que mover ele. Eu acho que é sanguínea que chama isso. Não é sanguínea? Ou é... É sanguínea. Tem a sanguínea e tem a estilhaçante, se eu não me engano. A estilhaçante é a que explode e mata nós. Mano, vou dar uma curinha aqui no menino, velho. Não pode ficar na frente. Eu acho. Meu amigo. Meu amigo. Eu não tô vendo nada. Então vem. Cara, depois que você... Fudeu, morri. Depois que você volta, mano, você não consegue mais acompanhar os bichos igual você acompanhava ultimamente, sabe? E parecia que tipo, meu Deus, mano. Os bichos é insano. Eu... Mas tipo assim, vou falar pra vocês. Ai, morri. Ou não. O cara me curou. God. God. God, 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 God. Depois eu vou fazer uma de healer, guys. Pra vocês verem se o Rulia ainda tá curando alguma coisa. Ou não, tá ligado? Ah, tem poção ali também na... Na... Na bag, mano. Ah, lembrei a rotação, mano. Nem fodendo. Lembrei, lembrei, lembrei. É, lembrei a rotação, mas não bati fucking nuffins. Eu não lembro, quando eu parei de jogar, se esse personagem aqui era pra ele ser healer. Eu tava... Eu lembro que eu tava jogando raid de healer. Então prova... Ai, minha mão tá doendo, velho. Dói a boneca, né? Depois que a gente volta... Não tô acostumado a ficar apertando mais as teclas. Tô tudo bugado. Mano, foda-se, vai. Ai, vou comer esse bicho aqui na porrada, mano. Ai, esse aqui tem um esquema de ficar perto... Ah, o gancho. Oh, fuck. Tô vivo, tô vivo. Usei o dedo defensivo. Puta, aqui... Aqui tem muita mecânica. Ele vai puxar nós de novo. Não pode ficar no verde. Verde provavelmente não é coisa boa. Ai. Ó os ganchos. Ó os ganchos. DPS bom e DPS vivo. Isso é uma coisa que eu lembro. Vou tentar stunar os caras aqui. Vou dar um daninho ali. Ok. Ok. A rotação está vindo. Para de me puxar, homem. Usei a habilidade pra poder andar, mas... Andar sem slow. Caraca, eu tô lembrando, velho. Memória muscular. Ah, mentiroso da porra. Ai, caralho. Desculpa os palavrão, galera. Eu tô muito emocionado, mano. Vou dar um teleporte aqui, ó. Se liga. Teleportes. Ele vai puxar de novo. Cara, eu tava perto, irmão. Como assim? É agora, hein? É hora do show. Eu não sei se tem alguma skill aqui que eu deveria estar utilizando que eu não tô utilizando, mano. Espero que eu esteja pelo menos... Cara, eu tô batendo 2k, velho. Como é que eu posso estar batendo 2k? Só isso. Meu amigo, os caras vão meio espar pra me xingar. Os caras tão sendo de boa, pelo menos. A galera tá safe, mano. Ninguém tá falando nada no chat aqui. Eu dei uma configuradinha na interface. Cara, é a prova de fogo, tá ligado? Eu voltei, mano. Já falei assim, foda-se. Já vou meter uma mítica 5, mano. Pra não dizer que eu não fiz nada, eu baixei o jogo ontem. Aí eu instalei. Aí eu joguei um pouquinho do rincão, né? De rug. Criou um rugzinho no rincão lá. Depois que eu fiz isso, eu fiz uma caminhada temporal do Legion, que tava tendo semana passada. E agora não tá mais. E depois que eu fiz isso, eu não fiz mais nada. E aí eu falei, hoje vou gravar pra galera. Tanto que o começo do vídeo foi conturbado, que eu ia jantar, na real. Mas aí ao invés de jantar, eu falei, mano. Vou gravar. Ih, errei. Eu deveria ter usado outro skill. Porque eu botei pra joinar, velho. Pra pugar a mítica aí. Pugou. Aí eu falei, mano. Vou nessa. Vou nessa doideira aí. E aí tá saindo esse vídeo que vocês estão assistindo hoje, tá ligado? Mas o que que acontece, mano? Como o WoW tá bem devagar, né? Vai sair o 9.1.5 agora. Vai ter bastante conteúdo do Legion pra gente fazer. Vou tentar pegar a aparência do Druida Tank. Que é uma das aparências que eu sempre falava pra vocês. E é a mais louca de todas. Que eu sempre falava, mano. Se eu tivesse o Druida de bundinha. Que é aquele Druida que fica bom assim, ó. Se eu tivesse o Druida, eu jogaria de tanque. Eu jogaria de tanque. Então, é a nossa oportunidade, cara. E quando eu soube que ia ter Torre dos Magos de volta. Eu não resisti, mano. Eu tive que pagar um mês de teste. Pra dar aquela... Então... Aí a gente vai tentar aproveitar, mano. Tem vários conhecidos meus que estão jogando. Algumas outras pessoas também viram que eu postei no Instagram. É... A respeito do WoW. Eu postei, tipo, um videozinho de 5 segundos. Eu andando com o meu personagem no rincão lá. E, mano. Muita gente me mandou mensagem. Perguntando. Rulio, tá voltando? Tá voltando pro WoW? Vamos jogar? Não sei o que. Eu tô voltando também. Outros caras falando... É... Cara, muito bom, mano. Que bom que você tá de volta. Então, porra. Queria aproveitar esse vídeo aqui pra agradecer todos vocês. E... Poxa. É um puta incentivo, tá ligado? A galera... Não ter ficado puta. Com eu ter largado de jogar o game, né? Porque eu sei que muita gente acompanhava o meu conteúdo por conta do WoW. E até hoje a galera gosta muito do WoW aqui no canal. E... A galera não me tratou mal em nenhum momento por conta de eu ter resolvido mudar de conteúdo, né? A galera sempre me deu a maior força com outros vídeos. Vídeos de play e tudo. E agora, quando eu falei que ia voltar a jogar, os caras transtornaram, irmão. Na moral. Na moral, véi. Ah, ele tá... Ah, ele tá... Não, mano. Ele usou esse escudo, velho. Que mentiroso. Eu ia meter um lava burst na face dele. Play de synergy. Eu tô com a interface mais minimalista possível também. Eu instalei só alguns addons, como eu tinha falado pra vocês no começo deste vídeo. Só... Recounts... Não, recounts não. Mentira. Tô com escada. Coloquei o bartender, né? Bartender não. Caralho, eu não lembro o nome dos addons, véi. Coloquei o bagnon. Coloquei o scrap. Coloquei... Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Addons. Pegue no... Raider Yo. Coloquei o Raider Yo, mas pelo que parece a gente vai ter que começar o Raider Yo do zero. Ninguém tava me aceitando pras míticas por conta do Raider Yo, que eu não tenho mais... Não tenho mais Yo. Vou botar lá pra baixo, quer ver? Aí, eu tenho que quebrar aquele totem ali. Isso, eu lembro. Aí, morri. Meu Jesus. Meu Jesus, jovem. Ok. Ai, mano. Ele me colocou lá embaixo. Eu vou jogar sujo com o cara, mano. Eu quero ser buff. Ai, safado. Não. X1. Me respeita. Caralho. Ele tá me arregaçando. Mano. Ai, caralho, velho. Ele me arregaçou, velho. Ah, eu também tinha que castar as habilidades, né? Pô, eu queria fazer um X1 ali. Bom, nosso primeiro treinamento de PVP. Acabou que foi dentro de uma... Vou botar o... Botou a tenzinha. Cara, eu tô muito perdido nas skills, velho. Eu sei, tipo, fazer a rotação do começo com o burst. E depois que o burst acaba, eu não sei mais quem eu sou. Nossa, eu tô batendo menos que o druida. Oh, fuck. Pô, calma aí, velho. Eu tenho que jogar de healer mesmo, velho. Esse boneco aqui, eu acho que vai ter que ser healer. E eu vou ter que upar um DPS. Porque eu acho mais fácil upar um personagem... Upar um personagem pra ele desempenhar tal função do zero do que... Oh, fuck. Oh, fuck. Do que transformar um personagem, mano. Mudar a build dele. Acho muito complicado. Ah, eu de novo? Não, velho. Aí, eu ainda bati no bicho errado. Mano, o cara só me arregaça, velho. É isso, é isso, é isso. Não consigo. Ele me puxa, me chama de malandro, me taca na parede, chama de lagartixa. Ok. Cara, eu bati 1.4k, velho. Me... Ok, tá. É a primeira. É a primeira mítica. E eu já meti 1x5, né, mano? Vamos lá, vamos dar um descontinho pra nós. Vou fechar isso aqui, cara. Aí, velho. Pode deixar um pouquinho mais clean aqui. Deixar o cara fazer o pull aqui, do jeito que ele... Que ele almeja. Meu Deus. Qual que é o rolê aqui mesmo, velho? Tem que passar... Ah, ele tem que puxar aqui pra dentro, né? Eu ainda ataquei o bagulho de stunar. É pra dar tempo de voltar a minha skill. Calma. Tem que irise. Pancadão. Explodiu os cara. Explodiu todo mundo. Pô, no A.O.E... No A.O.E... No A.O.E... Nossa, que maluco morreu. Falou, guys. Pulei. Pulei também. Nossa, o cara vai ser... O cara vai morrer lá em cima, mano. Fudeu. A galera tá viva. Uh, travaram o maluco. Nice. Jogou 10. Eu não sei onde que o tanque tá, velho. O tanque já puxou, mano. Fuck. Vou chegar aqui. Nossa, não tem stun, mano. Eu ainda não tenho habilidades o suficiente. Pra poder stunar. Stunar não. Curar, mano. Ou eu bato ou eu curo. Droga. Ou eu bato ou eu curo os bichos no momento. Nossa, deu um slow em cima da sanguínea. Ô, burro. Não tem um. É isso. Ai, esse bicho aqui é cheio das mecânicas, eu acho. É isso que joga a gente pra fora do mapa? É, mas a galera mandou bem. Mandou bem. Mandou bem. Isso aí, time. Mano, se eu não for jogado pra fora do mapa, quer dizer que eu tô bem. Se eu for jogado pra fora do mapa, quer dizer que... Tem que interromper alguém. Interromper alguém. Não sei se foi a pessoa certa. Stunei. Aqui não tem um bicho que joga a gente pra fora do mapa. Tá safe. Remoto. E tudo que é de bom. Tô sem target. O tanque tá puxando. Caraca, o tanque... O tanque tá bem, velho. Nossa, DKGL do como tá batendo, mano. Vocês conseguem ver lá no canto superior esquerdo. Vai lá. Não. Não sei se minha câmera tá invertida ou não. Canto superior esquerdo da tela. Uh, interrompi um, velho. Deu bom. Oh, man. Isso aqui é triste. Aqui tem que usar defensivo. Tem que meter o Johnson's. Olha esse gélido, mano. Olha esse gélido, velho. Meu Deus. Aqui é sempre bom esperar o tanque, né, mano? Pra não morrer. Cara, tô passando vivo ainda. Mas agora eu acho que é o momento. Interrompi, velho. Acho que ele ia castar alguma coisa em mim. Aí, ó o negócio. Aí foi pra lá. Aí tá vindo pra cá. Meu Deus do céu. Ou eu bato ou eu desvio. Ai, fui jogado. Mano, ele castou na minha direção. Uh, ele vai castar na minha direção. Interrompi. Uhul. O interrupt tá tendo. Hum, hum. Eu morri, velho. Meu Deus. Meu Deus, tô vivo. Estou. Alive. Não tem dano, mas tô vivo. O importante é viver. Quando o DPS... O DPS não consegue encaixar o seu dano. Mas aqui eu bati 2.9 naquele... É aquele de... Mas aqui é a chance de eu morrer. Aí, aí. Pra onde que vai vir esse negócio, mano? Aí, meu Deus. Ah, eu encastou pro lado de lá. Nice. Nice. Tentei interromper, não deu. Ele tá se curando inteiro. Interrompi. Jurei que vinha pro meu lado. Agora, agora, agora. Mata. Uhul. Nice. Nice, time. Caraca, full carregado pelo DKzinho gélido. Aí sim, eu tenho um DK, hein. Só queria falar pra vocês aí que eu tenho um DK. Que um dia ele pode se tornar desse jeito. Mas, mano. Sério, velho. Eu tava com muita saudade de fazer dungeon, tá ligado? Porque é muito divertido você pegar uma galera aleatória assim. É lógico. Quando a gente começa a morrer que nem um doido. Por exemplo, aqui. Aqui eu não lembro a mecânica. Vou morrer? Obviamente. Olha lá, ó. Tem um bagulho da... Da alma aqui, né? Como é que é o esquema? Eu sei que tem... A alma tem que nascer... A alma tem... Olha lá. Olha lá, ó. A alma tem que nascer em frente. E aí eu tenho que pegar ela. Ela toma stun e a gente tem que entrar na alma. É isso. É isso. Dancei de novo. Tem que falar ligeirinho isso aqui, ó. Vou ajudar o healer. Vamos, healer. Botar um totemzinho de cura. Ó, 3.1k aqui já. Tô menos merda. A alma vai aparecer. Vai tomar stun. Eu pego ela. Não tomo dano. Estou far so good. E aí a gente volta pro DPS. Aí eu vou poder sumonar meu... Bicho de fuego. Puts, mano. Agora eu mosquei. Minha alma saiu correndo agora. Vem cá, alma. Vem cá, vem cá. Ah, mano. Não morri, não morri. Tô vivo, tô vivo. Minha alma saiu correndo, velho. Não vi ela correr. Pelo menos eu não sou a única morte da DG. Tá safe, tá safe. Cara, eu esqueci que o xamã é anti-noob, tá ligado? Quando você joga de xamã, você tem uma sobrevida. E aí quando você morre, você pode fazer esse cheat que eu fiz ali. Três de voo. Nossa, mano. Eu tô muito enferrujado. Eu tô com dor nos dedos. Mano, meu dedo tá doendo, velho. De falta de costume de apertar um monte de tecla. É pra apertar aqui? Não lembrava. Não... É agora, mano. Heroísmo tá de boa. Aqui tem um papinho, então dá pra dar uns buffs. Dá pra comer. Dá pra comer. Eu nem sei se essa é a melhor comida, mano. Visou de Versa. Pô, aí não, hein. Trifchef. Que gaça, galera. Que gaça, mano. O Oblivion. Aí o Oblivion, mano. Eu tomei tudo, velho. Nossa, o Healer me salvou. Muito lindo ali. Ai, velho. Eu fui pra direção do bagulho. Meu Deus. Não morri, não sei como. Não morri. Nice. O cara puxou. Ah, essa habilidade aqui eu lembrei que ela faz, mano. Eu posso castar e andar, além de... É, pode crer. Pode crer. Castar e andar. Nossa, essa luta é muito linda, mano. Tem que correr desses bichos aí. Cara, tamo bem na pedrinha, hein, velho. Pô, eu tava batendo bem. Aí... Aconteceu... Ó, o Oblivion. Ó, o Oblivion e os bichos dando encontrão no meio. Uma posição boa. Puxa, garotinha. Puxa, garotinha. Caraca, velho. Eu não sei o que que eu uso de skill, mano. Situações assim. Vou me proteger. Interrompi um. Ah, não, velho. Eu fui no Oblivion. Cara, esse Oblivion quase me enregaçou. Aí, o cara morreu. Eu não morri. Uh, tô vivo. Nossa, nice. Aceito. Aceito ficar em terceiro no DPS. Ganhar do Healer, pelo menos. E de mais um. Nossa, tem que matar esse cara? Toma. Nice, molecote. Vem um drop, mano. Eu não sei como é que estão os drops, tá ligado? Se a Blizzard atualizou. Ó, renominho. Um renominho pra gente poder upar. Não dropei nada. Caraca, numa Mítica 5, dropa um item 220. E meu item level 209, velho. Por isso que eu tô apanhando horrores, cara. Peguei uma Mítica 4 aqui. Ó, peguei uma Torre da Ascensão pra nós fazer, hein, velho. Vou fazer essa Torre da Ascensão aqui com um Healer. Pra gente ver como é que tá. Se eu consigo curar mais de boa e como a pedra vai ser minha, aí vai ser tranquilo, tá? Mas, manos, obrigado você que assistiu esse vídeo completo. Você que chegou aqui meio perdido. Eu falo, ué, mas o Rulio tá voltando a jogar o WoW. O que que tá acontecendo? Então, velhos. É o que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Senti uma saudade bem forte. Uma nostalgia quando eu instalei o jogo pra jogar teu level 20 graça, né? Eu vi meus personagens todos inativos, inativos, inativos. Aí eu pensei, mano... E se eu pagar um mês só? Aí eu paguei, né? Mas aí o problema é que eu depo... Ó o burro, burro, burro. Nunca, nunca... Nunca foi passado a perna pela Blizzard. Eu fui e depositei na conta da Blizzard. Eu tinha 12 e pouquinho lá. Eu falei, mano, eu vou só completar aqui com 26 e pouquinho e vou poder assinar, né? E aí eu fui fazer a assinatura. Mas quem disse que a Blizzard aceita a assinatura direto da sua carteira da Battle.net? Aí eu tive que gastar mais 39 fucking reais pra eu poder pagar esse mês, mano. E eu tô com 39 reais na carteira. Vai saber. Já nem voltei e já tomei rasteira. É isso que acontece. Mas, mano, eu tô feliz, guys. Tô feliz. Obrigado aí pela recepção. A galera que me mandou mensagem aí no Instagram. O pessoal que comenta na aba comunidade aqui do canal. A galera... Outros influenciadores aí que falaram... Caralho, o Rulis tá voltando aí sim, mano. O 9.1 tá aí. Então, vamos aproveitar. Não sei como é que vai ser a frequência de vídeos aqui no canal. Estou empolgado, confesso pra vocês. Joguei a primeira, a gente já gravou. Aí depois já vou fazer essa torre de ascensão aqui. Já vou gravar também. Então, provavelmente, a gente vai ter vários vídeos em sequência nesse começo de empolgação. Mas, lembrando. Eu tô muito cru, né? No jogo. Eu não lembro nada. Eu não... Tipo, não lembro... Tá ligado? Meu renome tá 40, 30 e alguma coisa. Tá bem zoado. 37. Eu parei no renome 37 na época que eu parei de jogar. 38 agora. Chupa. Tá ligado? Tem builds. Eu não sei montar mais. Não sei... Se é que um dia eu soube montar build. Mas agora eu não sei também. Então, é aquela coisa, mano. Retorno de game. Eu recomendo pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo aqui. Pense em voltar a jogar. Além de jogar com o seu personagem que você era bom. Né? Pra relembrar. Cria também um personagem do level 1 ali. Do level 10. Sei lá. Dependendo do personagem. Cria ele. Joga o rincão. Começa a upar. Acha uns amigos aí pra poder se divertir. Joga na maciota, na brincadeira. Sem levar a sério. Porque foi tempo de levar a sério, né, mano? Foi a época que tava corrida pelas míticas aí. Que tava todo mundo insano fazendo live de 24 horas. Não que eu tenha feito. Mas, tipo... O pessoal teve... Quando lançou o Shadowlands aí, tava todo mundo na doideira. Agora, mano. É só diversão. É logar os personagens. O Pass Class e pegar Transmog. Tá ligado? Shadowlands. Tá isso aí, né? Galera, se perguntar. Mas o WoW tá bom, Ruli? Caramba. Não muda. Eu vou falar pra você que a gameplay, o jogo, não muda com relação ao sentimento que eu tinha antes de eu ter parado seis meses atrás, tá? É a mesma sensação de felicidade. A mesma sensação de... Puta, tá com a skill, cai mecânica, não sei o quê. Né? Eu ainda tô sem galera pra jogar. Então, tem um pessoal que tá me adicionando aqui pra gente poder fazer uns conteúdos. Vou fazer PVPzinho também. PVP é gostoso. E... Vou criar uma playlist aqui também no YouTube. Tipo, voltando a jogar o WoW. Tá ligado? E aí, nessa playlist, vocês só vão ver as minhas... Como é que é aquela música? Extra, extra, tanana, vem ver minhas desgraças. É essa música que tem no TikTok. Eu assisto TikTok. Aí, vamos fazer essa playlist, tá bom? Um beijo pra todo mundo. Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, manos. Vamos lá, né? Será que agora a gente consegue voltar a crescer? Porque esse mês eu perdi 40 inscritos. A foda. É, Manolos. Beleza? Então, um beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto.